Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. No vídeo de hoje eu vou continuar a análise sobre a corrida eleitoral do Brasil, comentando aí um pouquinho sobre essa batina do Jornal Nacional, que é algo que deve dar uma repercussão, uma agitada e naquela inércia que a gente vinha vendo na liderança de alguns e na corrida, no status que alguns dos candidatos estavam consolidando na corrida. E ontem foi a entrevista do Ciro Gomes, anteontem, não sei quando você vai ver esse vídeo. E essa entrevista repercutiu tanto tempo no Twitter, nos trending topics, que não foi apenas trending topic no Brasil, mas no mundo. E em Portugal chegou a quarto lugar. Aqui o comentário de um colega do Facebook diz que a entrevista esteve no ranking mundial e em Portugal foi o quarto assunto mais mencionado, o que é muito interessante porque o Ciro, ele fica, o tema Ciro, né, para muitos analistas digitais, fica muito preso numa bolha até mesmo dentro do Brasil e com uma repercussão como essa, é interessante que ele pode estar mesmo até levando as suas ideias para o outro lado do oceano. Inclusive, uma coisa curiosa que aconteceu outro dia comigo, é que um eurodeputado português chamado Francisco Guerreiro, ele é um deputado pelo Partido Verde Europeu, uma coligação aqui, é, plurinacional de partidos verdes da Europa, curtiu um tweet meu, é, sobre, sobre justamente eleições no Brasil, né, então esse tema está sendo, é, observado lá fora, e essa, 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 trend, né, essa tendência aí que o candidato Ciro Gomes pode estar no Brasil levantando, pode levantar internacionalmente um novo, uma nova linha de pensamento econômica, porque se o cirismo foi eleito e, e conseguir, é, se colocar como, como uma alternativa ao pensamento econômico, é, mundial, através dos resultados que ele vem a ter na economia, a gente passaria a ter aí uma linha, é, uma linha de pensamento keynesiana, mais atualizada para os dias de hoje, e sendo, é, colocada em prática num país com proporções, é, escala, grande, com escala suficiente para, para ter efeito na economia mundial, isso pode ser algo interessante para a política europeia, né, num momento como esse, e, 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 isso é um ponto para o, para o livro do Ciro, né, que eu acho que é a grande estratégia, a grande cartada que ele trouxe para essa campanha, porque o livro, dentro do, 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 do modelo do sistema jogada, ele entra como um capital intelectual, e o capital intelectual, ele fica na quarta camada do, do tabuleiro, é, e, e isso significa que ele vem antes de outras camadas, né, ou seja, ele passa a ter uma, um efeito mais, mais, é, profundo, e, e esse capital intelectual intelectual é certamente um diferencial do Ciro nessa campanha, né, que, que, é, enquanto ele vem com esse tipo de capital, o Lula vem com um capital, é, simbólico, né, de uma, uma biografia com uma origem, é, vamos dizer, um certo sentido, épica, né, de, de ter passado uma infância na miséria e tudo isso, e triunfar na cidade grande, então, existe uma, uma ressonância, né, como eu falei no outro vídeo, com o, o grande público, e o Ciro, ele vem de um, de uma escola que é a, a, a militância estudantil, né, uma geração um pouquinho depois, e, e aí, dentro do, do meio estudantil, ele já é mais conhecido e tudo, e, e, tem isso, né, obviamente, uma relação com ter esse capital intelectual, só que, ele fica preso dentro de um círculo que é menos abrangente, né, que é, realmente, a, aquela, aquela, uma bolha, que seria a, a, a massa crítica de cada país, né, dentro do modelo do Richard Bartle, que, que explica essas proporções, né, de, de, é, você sempre ter 10% nesse quadrante, 10% nesse, 80% nesse, e um número menor, mais ou menos, um por cento nesse aqui, é, no naipe de paus, né, e, só que como o Brasil está bem do lado direito aqui do mundo, o que que significa isso, né, não deu muito pra explicar no outro vídeo, mas significa, basicamente, que como o Brasil é um país que tem uma população muito abaixo da média de densidade demográfica mundial, é, ele, ele, é um país que fica do lado direito aqui desse, desse gráfico, porque os países do lado direito são os que têm mais terra, é, do que a média, por pessoa, e os que tem, os que estão, os que estão do lado esquerdo, tem mais pessoas do que a média, é, e, e, isso significa que países, países, um país que, que fica bem na linha que separa essas duas coisas, como o México, é, 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 um país que, que está na média de densidade demográfica, e, 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 ficaria ali mais ou menos em cima do muro separando essas, essas realidades, né, e, então, isso explica muito porque que o, o, o Bolsonaro tem uma, uma, é, popularidade maior, porque o Brasil, sendo um país com menor densidade demográfica, a gente não tem tanto apreço pelos valores democráticos, porque menos demografia, menos democracia, né, isso é um raciocínio bem lógico, e o que você passa a ter nesse caso, né, a própria, uma das causas que o Bolsonaro mais defende politicamente, que era o período militar, o período da ditadura, então, o autoritarismo militar armado, e isso explica porque o eleitorado do Bolsonaro, nesse caso, no caso brasileiro, é maior do que o modelo Barthol prevê, e esse eleitorado, num tempo, num certo tempo, já foi do Lula, né, e tanto é que o Lula teve, saiu com aprovação de 87%, no segundo governo, mas foi um eleitorado que se sentiu traído também, né, com algumas repercussões do governo Lula, eu acho que a pior foi a Copa, né, a Copa nunca mencionada nos meios de comunicação, porque os meios de comunicação amam futebol, não podem falar mal do futebol, mas, na minha opinião, a Copa foi o grande erro do período Lula, porque ela teve efeitos sistêmicos e que afetaram a política, né, basta lembrar daquele movimento que não vai ter Copa, que misturou aí a política como uma coisa, uma força que bateria de frente com a Copa e a Copa com as relações internacionais, negócios internacionais do Brasil, então o brasileiro se viu aí numa situação de sinuca quando esses projetos conflitaram, né. Hoje a gente vê que a Copa, enquanto projeto, não não serviu de nada pro Brasil e eu acho que reeleger o Lula sem discutir a Copa seria mais um dos grandes erros da história do Brasil. E agora, como se elege, né, como se elege um governante? Essa é uma questão muito interessante e eu acho que ter um livro é uma cartada super importante porque ela age aqui sobre essa camada, que é a camada do capital intelectual e o próprio pensamento republicano, quando a gente pesquisa a fundo as origens, é Platão, né, quando explica a república, né, a ideia da república nos diálogos de Sócrates com os seus seguidores, eles explicam que a cidade ideal, a poli ideal é uma cidade onde os governantes sejam filósofos, né, os reis fossem filósofos ou os filósofos fossem reis. Então, o que traduzindo para os dias de hoje, né, o que a gente pode entender do pensamento do Platão, que para você formar um governo é necessário apresentar um livro com, vamos dizer, a substância, né, do que que é colocado, do que está sendo proposto politicamente. Isso não precisa vir do candidato diretamente, do candidato que vai ser eleito, né, mas, é, pode, precisa vir de outra, de alguma fonte, né, precisa ter algum livro explicando alguma coisa do capital intelectual desse projeto de governo. E no caso do Bolsonaro, foi um livro que vendeu muito, que era encontrado aqui em todas as livrarias de aeroporto e tudo, e olha só que interessante, agora agora ele está até sendo vendido mais caro, mas esse livro é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, foi, acabou sendo o livro que pavimentou o caminho para essa, para essa direita no Brasil conseguir chegar ao poder, né, tanto é que o Olavo de Carvalho depois consegue ainda indicar ministro, um ou dois ministros da educação, ministro das relações armadas, ou relações internacionais, enfim, várias, várias possibilidades, né, de influenciar o, o, a maneira como o Brasil é inserido no mundo vieram aí desse trabalho, né, de pavimentação intelectual para esse conservadurismo e a influência, né, do Olavo, com os filhos do Olavo, do, do Bolsonaro, principalmente, foi algo bem, no começo do governo bem, é, bem resistente ainda, permaneceu forte durante muito tempo e, e ao longo de todo o governo, praticamente, o Olavo e suas tuitadas tiveram, é, alguma repercussão na mídia, tudo isso, até, até que, acho que, por questões de saúde, o Olavo foi ficando menos ativo e depois ele faleceu, então, é, tudo isso porque esse livro, né, recebeu um bom impulsionamento, um bom apoio aí de, de livrarias e outras empresas que queriam, é, que o PT saísse do governo e o resultado, a gente viu aí o que que deu, né, também já, já comentei sobre isso, explicando, é, com, com base no Enneagrama, né, no sistema que hoje eu não tô mostrando nada dele aqui, como que a gente rejeitando a Dilma, que, que é um, um, uma, uma política do, do mesmo perfil do sírio, do tipo um, é, o Brasil acabou, acabou caindo num outro tipo um, né, na influência, né, na, no colo dessa outra influência, que era a do Olavo de Carvalho, né, então, o, 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 essa cartada de, de tá apresentando livro e tá tendo visibilidade pra essas ideias, é, pode ser algo que, que repercuta nos próximos dias, porque ainda há tempo suficiente pra o livro do Ciro ser mais, é, comentado, mais, é, pesquisado, e, inclusive, é, ele saiu bastante nos trending topics, e, e eu acho que, que isso vai, vai ser muito importante, principalmente, porque o mundo está muito, ah, está muito preocupado, é, com, com todas as incertezas que, que a guerra e tudo tá produzindo, e o Brasil, nesse cenário, passa a ser muito mais importante, né, esse site aqui, que eu tô mostrando agora, mostra, é, o tamanho, a calculadora da dívida dos Estados Unidos e de outros países, e, e ele mostra que, como que os Estados Unidos hoje tem uma dívida externa, que é maior que o seu PIB, e, ou seja, eles já imprimiram muitos títulos do governo que outros países já compraram, é, e também a dívida interna, também, quase alcançando 100% do PIB, mas, um PIB que está diferente dos outros países aqui na lista, diminuindo, né, enquanto a dívida nacional aumentando, e, e a China, Japão e outros países estão com o seu PIB crescendo, né, e isso é importante, porque, se o crescimento for zero, a dívida tende ao infinito, né, foi uma frase aí que o Ciro usou no, no, no Roda Viva, e que é super importante pra países como o Brasil também, é, que, que também estão com uma dívida, é, cada vez maior, e, e quando o juro sobe, se ele, se ele acaba, é, neutralizando o crescimento do PIB, aí, a, 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 a dívida passa a aumentar, né, porque, é, a dívida só pode ser paga se o PIB de um país está crescendo, né, ou seja, ela, se, se o PIB para de crescer, a, 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 a expectativa do mercado de pagamento e a dívida diminui, então, o risco aumenta e aí o juro aumenta e a dívida aumenta, né, então, é fundamental crescer. E, e aí, dentro desse cenário aqui, é, onde os Estados Unidos não estão crescendo, passa a ser um um tic-tac, né, um, uma bomba relógio, o momento onde os Estados Unidos vai declarar o default. Mas, antes dos Estados Unidos falirem nesse sentido, é bem provável que outros países que estão dentro do, do, da sua zona de, de controle, é, quebrem primeiro, e isso deve, pode acontecer com alguns países europeus, como França, Itália, e Portugal, que são países hiper endividados aqui na zona do erro. É, Portugal tem, é, uma dívida de mais de, de quase 150% do PIB, uma dívida interna e uma dívida externa de quase 200% do PIB. É, Itália tem uma dívida interna de quase 200, né, 176 e uma dívida externa de 130. E a França, um pouco, um inverso, uma dívida interna de 130 e uma dívida externa de mais de 220%. Então, em algum momento, é, mesmo com o crescimento do PIB, que, que possa estar existindo aqui nesse país, é, em algum momento, esses países, é, não, não conseguindo, declarar, não conseguindo cumprir suas obrigações financeiras, é, eles vão, é, entrar numa situação onde, 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 ou eles são obrigados a sair da, da zona do euro, ou o euro e a estrutura monetária do euro vai colapsar, né, porque, é, se também a, a, a inflação começar a, 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 prejudicar muito a economia da zona do euro e o, e o, o, o Banco Central Europeu for obrigado a subir os juros, esses países vão, um desses países vai, 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 é, vai espanar e não vai, não vai conseguir se manter dentro do, do bloco. E, num cenário assim, é, onde, onde, é, Portugal, inclusive, é um dos países, é, na, na questão, né, Portugal é um país que tem uma economia que, que, em um certo sentido, ficou de fora de muita, muita, muita modernização que aconteceu no século XX na Europa, Portugal é o país, é um país que, é, ao mesmo tempo, tá exposto a essa, a esse risco, a esse perigo, mas também tá exposto a todo um, um, um movimento, é, econômico e político que vem acontecendo no Brasil, e aí, essa influência do livro, das ideias do Ciro, chegando na na Europa, pode, 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 é, ter algum efeito em Portugal, e isso pode ter algum, algum, é, efeito de projeção desse, é, império, império lusitano, né, do, desse, essa rede de países herdeiros do império lusitano, e, e isso eu acho um, um detalhe importante também, porque, é, a, a geopolítica, é, nesse momento, mais que nunca, olhou pro Brasil, é, com, um, um, um desejo de voltar a ver no Brasil um país que ajuda a contribuir com a estabilidade global, né, um outro assunto aqui, super importante, é que, oficialmente, a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo, e, isso por quê? Porque, é, é, bom, havendo essa, esse risco das eleições, é, no Lula ou Ciro ganharem, e, e mudarem o sistema de preços da Petrobras, que vem aí, desde o, desde o governo Temer, é, a Petrobras passou a, a subir ao máximo, no seu, 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 seu repasse de dividendos, pra, é, vamos dizer, dar aquela espremida aí, antes de, antes de, é, antes de perder o, o, o domínio aqui de um, de um bem, e, bom, a Petrobras pagou mais dividendos que todas as outras empresas do mundo, todas as empresas de petróleo, e, 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 finanças, e tudo mais, pagou mais que o dobro das empresas do setor, e, ah, tudo isso às custas do, do empobrecimento do Brasil, da inflação no Brasil, e uma das propostas do Ciro é acabar com isso no primeiro dia do seu mandato, né, ele já anunciou que, que, é, avisaria, na, da recompra das, das ações da empresa, e, e, assim, o Brasil não, não faria mais um vídeo de, de, de dividendos pro exterior, né, cerca de 40% da Petrobras, é, está na mão de investidores estrangeiros, então, é um número muito grande, e, e isso implica, isso significa como se o Brasil tivesse se, sendo, sendo vampirizado, né, por, por países que, que investiram na Petrobras, compraram as ações da Petrobras, e, com isso, é, com isso, estão se aproveitando desse, desse momento do Brasil, e isso, certamente, não, não vai desagradar muito, é, Londres, né, e Nova Iorque, que são os países onde as ações da Petrobras são negociadas, e o petróleo da Petrobras, né, o mercado de petróleo fica lá em Londres, então, é, isso certamente vai, vai, vai desagradar, mas também a parte financeira, né, porque, ahm, quando a gente olha aqui, é, uma boa parte dos, dos lucros, é, dos bancos brasileiros hoje também vai para os Estados Unidos, porque, ahm, bancos como o Banco Inter, o Nubank, tem o capital aberto na Bolsa de Nova Iorque, mesmo operando no Brasil, né, e aí, como, ahm, a alta dos juros derrubou o, o preço das ações, de todas as empresas na Bolsa de Nova Iorque, é, esses bancos vão, vão ficar numa posição muito complicada, uma posição de, de possivelmente serem, é, comprados por outras empresas, porque o valor da empresa está diminuindo muito rapidamente, mesmo que o negócio no Brasil não esteja passando por qualquer problema, mas estão, é, porque o, né, existe uma base de, de uma clientela, uma carteira de clientes muito grande e o juros no Brasil é alto, então, tudo isso torna lucrativo e tudo, mas se a eleição de um novo presidente muda as regras desse mercado do Brasil, aí esses bancos vão ter dificuldades, vão possivelmente ser adquiridos aí pelos bancões tradicionais e isso certamente não vai agradar também, é, investidores americanos como o Warren Buffett, né, que é um dos maiores do mundo, é, um dos homens mais ricos do mundo, que investiram muito dinheiro no, 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 no bank e perderam muito dinheiro porque o Nubank fez o IPO e logo em seguida o Fed começou a aumentar os juros dos Estados Unidos, então, é, isso é uma repercussão que, que certamente vai, vai incomodar muito esses investidores que já andaram perdendo muito dinheiro nesse período e eles com certeza vão fazer o possível para evitar a vitória do Ciro, para que o Brasil não, não, não mude essas regras desse mercado financeiro, eh, que cobre os juros mais exorbitantes do Brasil e também não mude as regras desse mercado de petróleo que também cobra hoje os lucros mais exorbitantes do Brasil e logo nós brasileiros hoje, eh, somos um dos povos que par, que carrega nas costas e nós temos uma carga mais pesada de juros, de, de, eh, inflação, de combustíveis e, para mudar essa, essa situação, né, para desfalir, né, quase oitenta por cento da economia brasileira, a gente vai precisar tirar, eh, essa carga das costas do, do brasileiro, né, é humanamente impossível, né, a gente pagar, eh, esses custos produtivos, esses juros e ainda conseguir, eh, honrar tudo e ainda conseguir se manter aberto no mercado, crescer e pagar impostos e tudo mais. Simplesmente, eh, desse jeito não vai dar, esse jeito não vai dar e, e se a gente reeleger o Bolsonaro ou o Lula, eh, foi eleito, eh, e não mudar muita coisa, a gente vai ficar, vai permanecer nessa situação de perrengue, eh, por mais, aí, quatro anos e a gente não sabe se aguenta, né, não sabe o que, 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 o que pode acontecer em uma situação como essa. Então, isso aí é um risco que, que a gente pode considerar. O Brasil, se essa crise se prolongar, se a fome, a miséria, eh, o desemprego se aprofundar, se prolongar, eh, se o auxílio durar até só o fim do ano, depois não for renovado, eh, o Brasil pode vir a ter, eh, questões sociais, eh, erupções, eh, de protestos e coisas assim, e isso poderia afastar os investidores muito rapidamente também. Então, eh, essa, eh, a análise que eu, que eu trago aqui hoje e, eh, se você quiser aprender a, a fazer esses cruzamentos aqui de, de, mais do que o mundo financeiro, mundo político, mundo estratégico, mundo militar, num, um jogo sistêmico, que consegue, eh, ligar todos esses, esses vetores, né, de movimento. Então, eu sugiro que veja um link, um curso que eu deixo aí, eh, disponível nos detalhes do vídeo, que é a formação Playmaster. Ela vai tá com desconto aí até o fim de setembro por causa do mês da independência. Então, aproveite, eh, 20% de desconto. E, eh, assine o canal, deixe seu comentário, sua curtida. Até o próximo vídeo. Um abraço pra você. Obrigado por assistir. E tchau, tchau.